Dum-dum-dum-dum-tá, dum-dum-dum-dum-tá, dum-dum-dum-dum-tá. Com a pele esquerda a mesma coisa. No saíde, no saíde ele vai fazer dum-dum-tá, 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 dum-dum-tá. Mudou a marcação. No oito, o oito para fora. Movimento do oito para fora. Só que quando eu chegar com o meu cabelo aqui, ele fobe e fobe. Mais um painelão. Foi e painelão. Foi, painelão. Painelão. Dum-dum-tá-tá, 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 dum-tá-tá. Tá? O redondo. Eu vou fazer a transferência de peso para o redondo horizontal. E aí eu vou fazer um, dois, três, soltou. Um, dois, três, soltou. Dum-dum-tá-tá, 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 dum-tá-tá. Oito para cima, contorção, colocamento. Fui para o lado. Fui para o lado, subi o quadro, torci e encaixei. Soltei. Fui para o lado, subi, torci e encaixei. Um, dois, três. Um, dois, três. Dum-dum-tá-tá-tá-tá, dum-dum-tá-tá-tá, dum-tá-tá-tá, dum-tá-tá-tá. Básico, no vasmo ali, com o zarinho. Dum-dum-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá-tá. Certo? Ah, e o oitinho que a gente ama, né? Um grande e pequeno. Impulso completo, impulso completo, impulso completo. Certo? Beleza?